Desafio do reflexo Se você assustar e a pessoa não tiver mandado a bolinha pra você, você está eliminado E caso a pessoa mande a bolinha pra você e você deixa ela cair, você também está eliminado Vamos ver quem tem o melhor reflexo da ela Tchau Foi só mãozinha Desafio da torneira Eu vou dar simplesmente todo esse dinheiro pra quem conseguir tirar a toalha da torneira Sem molhar a toalha e sem se molhar Lembrando que toda essa água que a gente vai usar depois pra lavar o chão E Biel está valendo Eu não sei como tirar isso aqui, não pode molhar a mão não? Não Certeza Se molhar perde Ah, ele não molhou Perdeu Vai lá já, de sua vez, valendo Gente, mas não tem como, como é que eu vou... Não pode molhar um pano de jeito nenhum Nem você Nem se faça rápido Não É, se eu virar fazer... Impossível, não? Não dá Perdeu Na verdade, rapaziada, a estratégia é muito fácil Basta eu colocar a burka aqui na água Encontrei uma moeda aqui no chão Que sorte Ué Grudada no chão? O que é isso? O que aconteceu? Ai, obrigada, Tia Só pode Hoje eu vou te ensinar Para fazer o tão famoso biscoitinho da série Round 6 Para isso você vai precisar apenas de açúcar Bicarbonato de sódio E as forminhas da sua preferência Primeira coisa, nós vamos pegar aqui no frigideiro E vamos colocar aqui no nosso fogão E eu vou colocar exatamente 10 colheres de açúcar aqui dentro Uma Duas Nove Dez E agora a gente dá uma espalhadinha E isso aqui começar a derreter Não se esqueça de ir misturando para o açúcar não queimar Quando tiver nessa consistência Você vai pegar uma pitadinha de bicarbonato E vai jogar em cima da sua receita Assim como eu Joga um pouquinho de óleo em uma recipiente de pedra E despeja o seu biscoito Assim Depois você espera o seu biscoito endurecer um pouquinho Para só depois Vem com a sua forminha Olha só Que coisa mais linda, rapaziada Três e... Ai, que lindo Olha só que coisa mais linda, gente Agora é só você se divertir Tentando desenformar os biscoitinhos Desafio da Batatinha 1, 2, 3 Sardicone Quem mexer toma espaguetada Ai Batatinha Frita 1, 2, 3 Mano, eu parei Eu travei, mano Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Ai Eu parei Batatinha Frita 1, 2 Tudo bem Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Ai, velho Que graça Desafio da coordenação motora valendo 100 reais O desafio é muito simples Você tem que pegar esse ferrinho E não pode deixar ele encostando no metal Se encostar Você toma um choque E você perde Beleza? Fechou Vou começar Errou! Para! Minha vez Eu preciso Pelo menos Melhor do Guilherme Levando choque ou não Eu fui o melhor Então Dinheiro é mil Desafio da batatinha frita 1, 2, 3 Valendo um iPhone Para quem conseguir passar Dessa linha branca Vamos lá, hein? Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 A cor que você acertar Você vai ter que comer Valeu! Valeu! Vai lá! Vai lá, Guilherme Vai lá! Piscar pro bonequinho andar Vamos piscar Pisca, 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 pisca Vamos, 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 vamos Piscar, pisca, 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 pisca Ah! Ai! Tô conseguindo! Parei, tô vendo Pisca, 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 pisca Parei Vai virar Vai! 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 Não! Eu vou de novo Eu vou de novo Agora vai Agora vai Não tem essa Vamos lá Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Vamos bora, vamos bora, vamos bora Vamos bora Ai! Vai, vai, vai Não, boneca senão Vai, 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 vai Ah! 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 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, moleque! Isso aqui! Desafio do Pedra, Papel, Tesoura É um celular na espuma Pedra, Papel, Tesoura Pedra, Papel, Tesoura Pé, papel, tesoura! Opa! Um fiozinho cortado! Pé, papel, tesoura! Isso! Isso, isso, isso! Pé, papel, tesoura! Mais um! Pé, papel, tesoura! Pé, papel, tesoura! Pé, papel, tesoura! De novo! Espuma! Ah! Meu celular! Pé, papel! Hm! Esses vídeos no Dulce Amor! Amor! Desafio do sim ou não. Sim ou não, Guilherme? Sim. Milho? Sim ou não, amendoim? Sim. Então? Claudinho, sim ou não? Sim. Nossa, que medo. Sim ou não, Guilherme? Sim. Sim ou não, amendoim? Sim. Sim. Renardinho, sim ou não? Sim. Quem fizer a água do copo derramar colocando pedrinhas, perde. E pode colocar quantas pedrinhas quiser. Eu começo. Eu já vou começar colocando logo três. Ih. Tá. Eu vou pôr duas pra sentir o peso. Eu não sou bobo nem nada. Tá muito baixo, ó. Eu vou dificultar. Já vou colocar um monte. Tá bom. Quer? Quatro então também. Toma. Ai. Tá começando a encher o copo, hein? Ai. Mais quatro? Calma. Duas. É, agora já tá começando a encher. Ai. Eu vou até colocar ela, não vou nem jogar mais. Ai. 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 Derramou? Foi uma gotinha. Ah, foi aí. Vai lá. Ah, agora derramou. Perdeu. Aí perdeu. Perdeu. Perdeu duas vezes. Juli, Juli. Desafio valendo cem reais pra você. Seguinte. Tem três palavras na minha mão. E se você conseguir repetir as três de forma exata, os cem reais são seus. Topa? Vai. YouTube. YouTube. Instagram. Instagram. Errou. Por que que eu errei? Uai. Errou. YouTube. Instagram. Ó. YouTube. Instagram. YouTube. Instagram. Errou. Por que que eu errei? Ai, de novo. YouTube. YouTube. Instagram. Instagram. Errou. Por que que eu errei? Ó. Última chance. O tempo tá acabando. YouTube. YouTube. Instagram. Instagram. Errou. Por que que eu errei? Pô, Juli. A palavra que era errou. Perdeu cem reais. Ó, amendoim. Você aceita um pedaço de pizza? Aceito. Toma aqui então. Nossa. Pô, Juli. Ô, Fael. Você aceita uma pizza quentinha? Mas que é, velho? Que desenho ali. Desafio da bolinha de ping-pong. Basicamente, o desafio consiste em deixar a bolinha cair e você tem que passar a mão debaixo dela sem a sua mão encostar na bolinha, independente se ela ficar quicando. Se sua mão bater na bolinha, você pede. Eu vou começar. Vamos lá. Ah... Vai. Bora! Vamos lá, então. Saltos Categorizados na Piscina Vamos lá, vamos lá. Não sei vocês, mas eu acho super normal falar sozinho. Também acho. Desafio do Chão é Lava no Hot Park. Luísa, o chão é lava. Cinco, quatro, cinco, dois... Gui, Nicolas. O chão é lava. O chão é lava. Cinco, quatro, três, dois e... E... Jad, 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 Jad. O chão é lava. Mentira. Cinco, quatro, três... Boa. Reinaldinho, o chão é lava. Cinco, quatro, três, dois, um... Aninha, o chão é lava. Cinco, quatro, três, dois, um... Guilherme, o chão é lava. Cinco, quatro, três, dois, um... Boa. O chão é lava. O chão é lava. O que é isso? Heraldinho! Você que fez isso aqui? Você que tá com essa bagunça agora? Cadê você? Cadê você?